Termina hoje a operação da Polícia Rodoviária Federal contra a emissão de poluentes por caminhões nos trechos da BR-153. Nós já mostramos aqui, né? Trecho esse que corta toda a região. Quem vai trazer os detalhes da operação é a nossa repórter Larissa Lima. Vai lá, Lari. A operação voltada para crimes ambientais e saúde pública vem sendo deflagrada aqui na região de Rio Preto desde o início do mês. Sobre isso a gente vai conversar com o Daniel Mataragi, ele que é o chefe da PRF aqui na região. Mataragi, explica pra gente então, né? Qual que é o objetivo desta operação que vem sendo realizada e claro com parcerias também com outras instituições? Isso, essa operação começou na semana passada somente com policiais rodoviários federais de São José do Rio Preto e nessa semana foi reforçada por equipes de São Paulo e também com ação conjunta com outras instituições como a Guarda Civil Ambiental. O intuito, o objetivo dessa operação é a gente parar veículos que possam estar aí cometendo algum tipo de crime ambiental e também de crimes contra a saúde pública, os veículos que estão transportando cargas. Então, além das cargas, notas fiscais, o próprio veículo pode causar algum crime ambiental, pois os veículos fabricados depois de 2012, eles têm uma especificação de combustível e de um outro produto chamado Arla 32 que ele tem que ter no seu caminhão, tem que abastecer seu caminhão com esses produtos para diminuir a atividade poluidora ao meio ambiente. Então, esse conjunto de fiscalizações do veículo e da sua carga é que vão aí possibilitar que a PRF encontre algum ilícito, alguma irregularidade tanto no veículo quanto na carga. Alguns veículos já foram abordados durante todo esse período, conta pra gente? Isso, já temos aí seis termos circunstanciados, lavrados de veículos que não estavam com combustível regular, estavam com combustível adulterado e essas pessoas podem responder a esse crime de poluição ao meio ambiente. E, além disso, eles recebem a multa, a notificação e têm um prazo para se adequar a essa legislação do meio ambiente. Ou seja, eles vão ter que voltar a andar com combustível e com o composto Arla 32 para, assim, a gente ter menos poluição desses veículos ao meio ambiente. Além disso, como noticiado, ontem e hoje também um veículo carregando quase duas toneladas de queijo de produto totalmente impróprio para o nosso consumo. Então, o objetivo da operação está sendo alcançado, os resultados são muito bons e muitos veículos já foram fiscalizados. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso, essa operação vem sendo concluída aqui na região de São José do Rio Preto com números positivos e, é claro, com o principal objetivo, proteger o meio ambiente. Voltamos ao estúdio.